Um corpo de massa 50 gramas desliza sobre um plano horizontal sem atrito em movimento circular uniforme, preso por meio de um fio de comprimento 20 cm a um ponto fixo. Vocês conseguem imaginar isso acontecendo? Eu vou desenhar para ficar um pouco mais fácil. Então, a gente tem um bloquinho preso com um fio, um corpo, qualquer coisa, e ele está girando aqui em cima de uma mesa, em um plano horizontal em cima de uma mesa, e ele gira aqui em cima em movimento circular uniforme, que significa que o valor da velocidade dele é sempre a mesma, só muda a direção e o sentido porque é circular, mas o valor da velocidade é sempre o mesmo, por isso que é uniforme. Aí, ele fala que o período do movimento é 0,2 segundos, e ele quer saber o valor da força de tração no fio. Aí, ele também fala para a gente que o π² é igual a 10, e a gente vai usar essa aproximação. Então, esquece o 3,14, a gente tem que usar as aproximações que ele manda, tá bom? E esse π² igual a 10 vai ser útil a aula inteira. A gente vai ter que pensar, primeira coisa, ele quer a força de tração, então a gente vai ter que analisar forças. Então, quais são as forças que agem no nosso bloquinho? Ele está em cima de uma mesa, né? Então, ele está apoiado. Então, a gente sabe que vai ter força normal do apoio, vai ter força peso para baixo, para o centro da Terra, e a gente também sabe que o peso e a normal estão se cancelando, porque ele não está nem subindo e nem descendo, né? Ele só está fazendo o movimento na horizontal. Por isso, a gente sabe que a força resultante vai ser a própria tração, que é a força exercida pelo fio. Eu chamei de TR para a gente não confundir com o período, porque peru também é T, é T maiúsculo, e tração também é T maiúsculo. Então, como a gente vai ter essas duas coisas na nossa conta, eu vou chamar a tração de TR para a gente não confundir, tá bom? Outra coisa importante aqui, vamos anotar as nossas informações. Massa 50 gramas, raio 20 centímetros, que é o tamanho do fio, né? A distância entre o corpo e o ponto onde ele está preso. O período, percebeu o que eu chamei só de T? É 0,2 segundos, e ele está em movimento circular uniforme. Portanto, a força resultante, que a gente já falou que é a tração, vai ser a força responsável por manter esse movimento como sendo circular, é o responsável por alterar a direção e o sentido da velocidade. E essa força a gente chama de força centrípeta. Então, a nossa força resultante é a força centrípeta, que é a massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? Então, agora a gente vai ter que fazer a conta, né, para descobrir a tração. Então, a tração está entrando aqui na força resultante. E o resto das coisas vai entrar no resto das coisas da nossa fórmula. Então, a massa está aqui bonitinha. A velocidade vai ter a ver com raio e período, se vocês lembrarem do movimento circular. Primeira coisa, velocidade, para calcular e substituir aqui, V2PR sobre período, ou 2PR vezes a frequência. Mas como ele deu período, é melhor a gente usar a fórmula do período. Mas tem um problema. O raio aqui está em centímetros e a gente vai ter que transformar para metro. Então, volta duas casas aqui para ficar 0,2 metros. Aí a gente vai substituir, mas a gente não vai substituir o π. A gente vai deixar π porque a gente ainda não tem ele ao quadrado. Então, vai ficar duas vezes π vezes 0,2, que é o raio, dividido por 0,2, que também é o período. 0,2 corta com 0,2, vai ficar 2π metros por segundo. Essa é a nossa velocidade, que a gente vai substituir para calcular a aceleração centrípeta. Então, vai ficar 2π tudo ao quadrado, dividido pelo raio de novo, que é 0,2 de novo. 2π tudo ao quadrado é o 2 ao quadrado e o π ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e o π ao quadrado é π ao quadrado, dividido por 0,2. π ao quadrado, ele mandou a gente trocar por 10, então vamos trocar por 10. Vai ficar 4 vezes 10, que é 40, dividido por 0,2. Eu tenho que igualar as casas decimais para cortar a vírgula. Vai ficar 400 dividido por 2, que dá 200 metros por segundo ao quadrado. Vou pegar a aceleração centrípeta e substituir lá na fórmula da força resultante. Então, só para deixar registrado, deixar uma resolução completa, a gente já tinha falado, mas vamos escrever. Na vertical, a normal cancela com o peso, eles são iguais, não tem força restante. A força restante é 0. Na horizontal, a gente tem força resultante, que é a atração 1, faltou R. E a atração é a força centrípeta, que é m vezes a aceleração centrípeta, que a gente acabou de calcular. Mas a gente não pode substituir a massa em gramas, porque ela tem que estar no sistema internacional. Então, a gente vai ter que transformar de grama para quilograma. Então, divide por 1.000, vai ficar 0,05 quilogramas. Vai faltar 3 casos com a vírgula, lembra? Então, agora sim, eu vou substituir 0,05 e a aceleração centrípeta 200. 0,05 vezes 200 tem um jeito muito fácil de fazer essa conta, por quê? 200 é 2 vezes 100. E multiplicar por 100 é só andar duas casas com a vírgula. Então, vai ficar 5 vezes 2, que dá 10 N. E essa é a nossa resposta. Alternativa letra B, tá?